Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Tandere, com mais um anime das nossas primeiras impressões de abril de 2023, com o Isekai Shoukan wa Nidome Desu, ou, como que é? Invocado para outro mundo de novo, cara! Onde a gente tem, basicamente, o nosso Kirito genérico aqui, de novo, né, o Setsu, que ele é literalmente invocado pro mundo de novo, pro mundo Isekai de novo, porque, aparentemente, ele foi invocado uma vez, ele retornou, depois de uns 5 anos que ele passou nesse mundo, ele foi invocado novamente com uma outra galera, e ele fala, opa, tô aqui de novo, galera, é nóis, tapão na bunda das amigas. Literalmente ele fez isso. E... é mais um Isekai, de novo, e, cara, esse daqui pelo menos dá pra conversar. Não é um primeiro episódio que, assim, me ofende, ou que me chama de idiota, ou apenas gasta meu tempo. Eu acho que o melhor adjetivo que eu consegui dar pra ele foi que ele se compromete. Ele quer, pelo menos, tentar introduzir personagem, mundo, explicar o problema, explicar alguns processos de fazer algumas ações, como ele pegar a arma dele antiga, ou ele ser reapresentado aos outros personagens que ele já conhece. Ele tá... ele não tá mentindo pra mim. Ele tá realmente... olha, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Eu vou andar do ponto A ao ponto B. Nossa, Tandr, mas isso parece meio básico, parece meio óbvio. Toda narrativa deveria fazer isso, né? Deveria, né? Né, Jake? Deveria. Tanto que, inclusive, esse anime... Mesmo dentro dessa linha do ponto A ao ponto B, ele ainda peca bastante algumas coisas, sabe? Ele usa muito estereótipo, ele é corrido em alguns processos, então meio que eles começam a falar, dar uma interação qualquer, e não realmente se preocupa em construir a interação desses personagens, principalmente do C, se dá para ele antes de sair desse mundo. Então, meio que você não sente, ah, ainda vai secar meu genérico. Mas o fato de que ele, pelo menos, tá aparentemente se comprometendo com essa ideia, eu diria que é louvável, sabe? Não acho realmente bom, mas pelo menos mostra que ele quer fazer alguma coisa. Sim. Até porque, por exemplo, ah, eu introduzi o personagem? Eu introduzi o personagem. Ponto. Acabou. A vida que segue. Por exemplo, essa garota aqui, de cabelo azul, eu vou, talvez, mostrar a cena certa disso, não sei se eu preciso, mas a introdução deles é como eu falei, ah, o protagonista chega a dar um tapão nela e fala, meu Deus, você deu um tapão em mim? Achei a cena. Oh, droga. Por quê? Ah, eu achei, tipo, ah, você vai me atacar e tal, ele dá um tapão. Ela fala, nossa! Como assim? Ele fala, ah, você não lembra desse tapão? Ela, ai, Setsu Samai e tal, e começa a babar o ovo dele. Ok, termina a cena, ela volta a falar como um ser humano normal. Tipo, é só uma piadinha, é só um momentinho. Então, você fez o fetichezinho bobo porque precisa ter nessas merdas de história. E a vida segue. Sabe, ela continua, obviamente, sendo uma personagem extremamente admira, ela admira demais o protagonista, mas ela não trunca a narrativa ou as conversas dela pra ser só isso. Enquanto eu mostro ela sendo montada pelo protagonista. Mas, enfim, acredite, isso segue de frente. Eles seguem o jogo. Confia em mim. Aquilo, não estão me dizendo que ele realmente é completamente novidade, mas ele pelo menos parece que tá querendo ir pra algum lugar. Querendo ou não, o mundo dos RCKs já significa muita coisa. Pois é, ele literalmente chega no mundo, introduz os antigos personagens, os amigos deles, eles explicam por que o mundo tá assim, ele se reequipa novamente e fala, olha, por uma série de problemas burocráticos dessa situação aqui, que fogem, obviamente, do controle dele e dos soldados, vocês ficam pra resolver, eu pego minhas coisas e vou partir na minha aventura pra resolver o problema sozinho, porque eu tenho poder pra isso. Ok? Tá tudo bem? Tipo, o problema geral de RCKs em si, ou narrativas que são ruins, é que eles não se comprometem em fazer a história sair do ponto A e chegar no ponto B. Com clareza, com dignidade, com foco. E ele fez isso. É o mínimo. É o mínimo e parabéns pra você fazer o mínimo. Porque tem anime nessa temporada que nem o mínimo tá fazendo, cara. E assim, ele faz o mínimo em vários aspectos. A produção é o mínimo. Inclusive, estúdio de GBAT fazendo o anime que não é o anime com a pior produção da temporada, me espanta. Tipo, me espanta muito. Porque se vocês lembram que é GBAT, é uma atrocidade já feita no mundo dos animes. Aí você pega que eles só fizeram cenários ok. Você olha pro mundo ali, você fala É um genericão de fantasia medieval? É! E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você olha os estereótipos dos personagens, são simplórios. E tá tudo bem. Segue o jogo. Eu sei que você não quer reinventar a roda. Ou melhor, você quer literalmente usar a roda já feita. Mas você tá... Não tá mentindo pra mim. Você tá tentando se comprometer em contar a sua história de uma forma básica, respeitando o mínimo de construção de mundo, o mínimo de diálogo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Que bom. Que bom que você é só um anime nota 4. Tá ótimo. Você não precisa mais que isso. E... É isso, cara. Não sei se alguém vai querer ver. Eu tô tranquilo. Eu já tenho muito anime esquisito dessa temporada pra ver. Mas, pelo menos, você não é o pior anime da temporada. Nem de longe é o pior em você cair dessa temporada. Meus parabéns, cara. Você conseguiu. Você fez o mínimo. Tá aí. Joinha pra você. E vamos pro bingo? Vamos pro bingo. Ê, rapaz. Vamos que vamos pro bingo. Eu tenho que abrir aqui o arquivo do bingo. Eu esqueci. Borra. Ai, meu Deus do céu, viu? A cabeça já não tá funfando, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, cara. Vamos abrir o isso e cair bingo, galera. E... Aqui. Está na tela. Deixa eu colocar o arquivo. E... Vamos que vamos! O Rafa tentou passar um pano pro querido Face, né? Porque... Mas daí cortaram o cabelo dele e foi foder. Não dá. Pois é. Então não tem como. Querido Face. Show. Mini Waifu. Sim. A maguinha, né, mano? É, a maguinha, a maguinha, a maguinha. A maguinha. CG cagado. Eu não vi CG. Eu não... Ah, o CG do fogo é feio, mano. Ah, mas... CGzinho do fogo é meio vagabundo, hein, mano? Pô, cara, pro estúdio de Gibi AT... Pô, foi uma evolução. Não quer dizer nada, hein? Tem que ter vagabundo. Não. Foi uma evolução, sabe? Foi uma evolução. É vagabundo? É vagabundo. Mas deu uma bela de uma evolução. Ô, tapão na bunda. Se não é machismo, eu não sei o que é. Mas tudo bem. Vamos lá. Não é machismo, é masoquismo. É meio diferente. Tá bom. Então tira. Adolescente médio. É, de fato. Isso daí não... É, realmente é. Ah, mas ele... Um, ok, ok. Rei debônio... Eu não lembro. Tem o País dos Demônios que estão tratando. Mas não falaram do rei. É... É, então tira. Título gigante... Não. Aceitável. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Que secaixou caniua nedomedeço? Não é muito longo. Não, não. Tá bom, tá bom. Passa, passa, passa. É só uma piada? Não, não. Parece tentar ser bastante sério um pouco. Ah, ok. Ok. Cidade de Konosuruba... Também não teve. Edlord. Sim, aí, aí... De fato. Sim, ele é bastante. De fato. Produção cagada? É... 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 Tá... Tá melhor do que eu imaginei. Mas ele é a mesma barra bunda. É... Não dá pra fazer um traço meio fininho aqui, né? É, deixa eu ver, deixa eu ver... Etides Necessário. Eu não vou marcar isso. Ah... Não deram enfoque... Não deram. Na porrada na bunda dela. Não deram. Não foi. Chupar o protagonista. Ah, não. Aí não tem como. Aí, realmente. Aí não tem como. Saque total. Loja de conveniência? Pô... Coincidentemente, eu voltei pro mesmo mundo. Ah, tá, 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 tá. Aí... Não sei o que fazer, meu senhor. Virgão. Não. Ele deu um tapão. Não, não, não. Ele deu um tapão. Yes, baby. Tensão à primeira vista. Ah, quando ela viu... Foi a primeira porrada, então. Tensão à primeira porrada. Isso. Não tem meritocracia? Cara... Eu vou dizer que eu não quero marcar esse, porque ele... Eu também não quero, não. É porque ele já tá nesse mundo. Ele já veio com os poderes de antes. Então, tipo... Ele já fez o dele. É, eu não sei nem se da primeira vez ele já veio com, mas... Eu vou abrir o precedente de. Eu não sei se antes ele grindou e conseguiu o poder, ele já ganhou o poder. Não sei. Mas ele recebeu o que ele já tinha. Então, tá bom. É, tá aí. Peguei. Ah, nem bosta. Não. Não, só a mina que queria ser a cadeira dele. De resto, ninguém. É. Sistema de RPG? Também não. Ah, não lembro de janelinha. Não. Lore cagada. Só uma lore. É só uma lore. Por enquanto, ele só existe. É. Protagonista top aí, sim. Tudo bem. Tem, de fato. Memequeísmo? Teve, teve. Teve, deu um pouquinho. Garota Animal? Tem na opening. Tem na opening. Conta? Né, deixa. Né, deixa. Sorrisinho Malegno teve. Teve. Aí, cara. O negócio nem é tão ruim a ponto de marcar alguma coisa aqui. É, tipo... Ele tenta se levar um pouco a sério. Tem algumas coisas que ele tenta fazer. E, tipo, tá aí. Não é a pior coisa do mundo. Pois é. Se esse for seu primeiro e você cai, você consegue assistir. É. Inclusive, fique nele. Não avance pra esse território. Cara, é a zona mais... Mais safe. Aqui você pisa ainda no verdinho. Não sei se daqui pra frente é um negócio... Assim... Degringola. Não sei. Há uma grande possibilidade? Há uma grande possibilidade. Vou pagar pra ver? Não. Não vou pagar pra ver. Então a gente fica só no primeiro episódio mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E esse foi... Sekai Shoukan Wanidome Desuou. Eu fui pro Sekai de novo, cara. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Se você quiser acompanhar a gravação desse vídeo ou o react desse vídeo também, você pode ou assistir a gente lá no site da Twitch, que a gente faz live de segunda a sexta, segunda a sábado, a partir das duas da tarde. Ou ajudar a gente no clube de canais aqui na descrição, onde tem os links pra você ajudar a gente, entrar na Ordem e ver esse e outros reacts e outros vídeos que gravamos lá dentro do servidor da Ordem, porque a gente dá pra vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo vídeo.